A gente, lógico, os dois são de campos, o Eduardo e o Evaldo. Acho que está ficando meio óbvio que os dois me influenciaram, me influenciam até hoje, né? Esse primeiro trabalho foi com bastante canções deles, mas outros compositores, esses dois últimos, que a gente está encerrando nessa primeira parte, que eu vou intervallar agora, né, daqui a pouquinho, dois professores, e eu, por coincidência ou não, os espíritas dizem nós, que não existe coincidência. Eu tenho o nome dos dois, meu nome é Júnior, mas o meu nome completo, o primeiro nome, é João Luiz, e tal, Alves Júnior, mas como tem muito Júnior em campos, acabou que foram chamando os Júnior e os sobrenomes, e aí ficou. E vou começar pelo Luiz, pelo professor Luiz, que eu tenho certeza que todos aqui conhecem, que é o professor Luiz Antônio Milero. Então, a gente vai cantar essa canção desse amigo, que está do outro lado da vida há alguns anos, que tem ajudado bastante a nossa tentativa de trajetória com o trabalhador da arte espírita. Olha só, eu não vim cantar para vocês, não, eu vim cantar com vocês, tá? Pode bater palma, né? Pode cantar, pode sorrir. Então, vamos cantar essa música, isso tudo o Guilherme gostava muito, né? De cantar, de palma, de sorrir. Então, a gente vai cantar essa música, e vai precisar da ajuda de todo mundo, tá bom? Vamos lá? Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Só vocês. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu bom, seu jeito. Ninguém tem seu coração, que só palpita o seu peito. No momento, no infinito, você é perfeito, fesso. Rima rica que faltava, no poema do universo. Só vocês. Rima rica que faltava, no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Só vamos lá? Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu bom, seu jeito. Ninguém tem seu coração, que só palpita o seu peito. No momento, no infinito, você é perfeito, fesso. Rima rica que faltava, no poema do universo. Rima rica que faltava, no poema do universo. Vem, ponte agora. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Você é uma canção que Deus canta, Ele me escondou por você. Ele me escondou por você. Ele me escondou por você. Olha só, o microfone até falhou pra vocês cantarem.